Com a Maria Júlia, de 7 anos, que está encantada no Espaço Meliponicultura aqui da Cátia. O que você gostou mais, Maria Júlia? Eu gostei mais de aprender que as abelhas meninas, as fêmeas, elas que trabalham, os meninos não. Ah, muito bem! E você já pediu para o seu pai uma caixa de abelha, eu fiquei sabendo, verdade? E por que você pediu para ele isso? Porque eu adorei as abelhas. Ah, vai cuidar direitinho para produzir o mel e você vai também comer o mel? Sim. Ah, então tá bom. Estou aqui com o Ricardo também, que é da Cátia, e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre esse espaço. Ricardo, fala para a gente, principalmente, de que forma o produtor rural pode se beneficiar com a meliponicultura. São várias, de várias formas, Roberta. A primeira forma, a mais importante, é a polinização. Polinização da parte de horticultura, morango, tomate, as abelhas sem ferrão polinizam muito bem esses vegetais. Além do que? De produção de mel, de própolis, de pólen para consumo humano. Então, é um setor pouco explorado e que não existe o incômodo da ferroada que a APS promove no ser humano. E é um investimento baixo, inicial, do produtor e um lucro bom que ele pode retirar? Muito baixo. Vamos fazer uma comparação. Um enxame de jataí, ela gira em torno de você comprar um enxame pronto hoje, em torno de 200 reais. E ela pode produzir até 2 litros de mel por ano. Cada mel hoje, cada litro de mel de jataí é vendido a 180 reais. Então, ela já se paga e muito no primeiro ano. Fora que você ainda pode, na aquisição de um enxame, você está dividindo esse enxame e fazendo mais enxames através desse que você tem. Isso é um exemplo só. Então, é uma boa alternativa e vocês continuem acompanhando nossos canais de comunicação para saber mais o que a Cássia está apresentando aqui na AgriShow 2018. Até mais.